. 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 O que é o que é o que é o que é? E para enfrentar o corner azul, representando a equipe, o Liceu Centro Cultural da Nota, Luiz Ricardo. 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 Amém. 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 Muito bem senhoras e senhores, após três ruas de dois minutos, os artes decidiram a vitória por unanimidade do fórum vermelho. Amém.